Vira ele de frente Desprende É assim É Ó, lá atrás também Por cima, assim, ó É Aqui é a América Mônica Star For Shire aí, ó Top, mano Top dos top E é saliente, é pravo Isso aqui é a Kira Tá com ciúme Ela tá com ciúme, saliente Aí ele não morre não, amor Vai, amor Você viu? Vai Aquele é pra comer, tu viu Aquele é Aquele é essa Ela vai pro Ai, Elma Elma, Elma Vai atender, Elma Ai, amor Essa bicha vem na minha cabeça Kira Tá pisando, tua pata dói pra cacete Olha, amor Vai, meu filho Vai, amor Top, mole Ô, gente Ai, Jolinho É, cambodinha Essa camboda da minha mãe Ai, amor Ai, amor Ei, Kira Não Não Oi, amor Rapaz, cara Tu não pode tá tomando essas coisas Boni Boni, Boni Lá, pai, ó Boni Você é bravo Ai, galera Com ele é bravo Esse sacão Ele é assim, amor Amor Já vou engatar ele Vou engatar ele Ai, amor Brava, amor Quer ver, amor Boni Boni Bota tudo mesmo, parceiro Que ele ficou bravo Ai, ai Que ele ficou bravo